Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar se realmente teremos um futuro. Então o pensamento dessa manhã é isso, acho que está provado aí que as coisas estão muito ruins. O pessoal está falando muito da Bolsa de Valores, o tempo todo nos jornais, mas as pessoas estão perdendo a vida. Então também, o mercado, o capital, depende do trabalho, beleza, é foda também o que está acontecendo, porque muitos donos de empresas, microempresas, pessoas comuns que também investiram na Bolsa, estão perdendo o seu dinheiro, mas é bom enfatizar que nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia, ou seja, é questão de tempo para o coronavírus acabar se espalhando também aqui no país. A coisa já está acontecendo, cada dia você vê os números aumentando, mas aí tem também todo um exagero, a todo momento aqui onde eu estou, as pessoas veem, ai, entrou um cara no hospital, ai, entrou outro ali, e não é assim, gente, é uma coisa mais silenciosa também, né, infelizmente a coisa vai passando, e as pessoas que vieram de fora, principalmente da Itália, não é o caso que está vindo para todos os lugares também não, não estão trazendo italiano para tudo que é lado não, rapaz. Então calma, é muita fake news, muito exagero, muito WhatsApp, o WhatsApp não é informação para ninguém, entendeu? Então tem algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia aí, que são o tempo todo anunciadas, como lavar as mãos, higienizar, essas coisas todas, mas também tem as outras coisas que a gente poder repensar nesse momento de crise, o que é real e o que não é real, né, esse investimento todo nas Bolsas de Valores era uma coisa real, esse ganho exacerbado, as indicações das pessoas na internet o tempo todo para a Bolsa de Valores, né, que antigamente o cara falava não, a porta é 60% do seu patrimônio, 70% do seu patrimônio na Bolsa de Valor, agora o cara está falando, porque você não comprou dólar? É muito louco como os caras viram o discurso muito rápido, né, e aí você se sente traído, você fala, caramba, mano, eu acreditei nesse cara, se você acreditou em alguém na internet, no YouTube e tal, então meus pêsames, tá ligado? E o fator das pessoas estarem, né, mano, pegando essa doença, as pessoas estarem pegando isso e falecendo, também é um momento de reflexão para a gente, para o que será que a gente plantou de verdade, né, o que será que perante esse caos todo aí, ó, você vê que daqui a pouco a escola é cancelada, a festa é cancelada, e você é obrigado a estar com você, e aí? Né? E agora que você é obrigado a estar com seus parentes, você é obrigado a estar com a sua família, você não vai poder ficar saindo para lá e para cá daqui a pouco, né? Outra coisa também que a gente tem que refletir muito nesse momento, olha o governo que colocaram e olha o tamanho da crise, né, para quem não viu ontem, o senhor Bolsonaro fez uma declaração, né, primeiro ele fez uma declaração com a máscara, né, na mais interna ali, pela internet, é uma coisa muito da hora para o cara fazer, um presidente fazer, tá perfeito, né, e depois ele fez uma declaração falando, né, praticamente ele falou que nós não temos estrutura, que nós não temos estrutura, que vai ser inevitável chegar o vírus aqui, é inevitável, é inevitável se espalhar, né, mas nós não temos estrutura, né, ele está falando isso. Na verdade, uma pandemia, ela caracteriza por isso, por falta de estruturas, falta de acertos na política, né, então aí que você vai ver, é aí que a gente vê quando a onda está, né, baixa, a gente vê quem estava de calça, resumindo é isso, quem estava de calça ali surfando, né, ou quem estava pelado surfando, e aqui a gente já vai saber, infelizmente, muita coisa que vai acontecer, pelo próprio despreparo, se você pegar, por exemplo, a questão do exército, você pega o exército americano, com todo o poderio que ele tem, com todo, né, o exército americano é capaz de destruir um país ali em uma semana, certo? Por que que não é utilizado o exército para poder ajudar as pessoas? Por que que o governo, por quê? Terreno, petróleo, é muito mais importante que vidas, né, então, enquanto as vidas estão sendo dizimadas, não só nos Estados Unidos, mas na Itália, né, no Canadá, em todos esses lugares que a coisa está dando uma espalhada, na Espanha, agora em Madrid, né, em todos os lugares que está se espalhando muito, por que que não se usa o exército para poder fazer a coisa correta, né, não, o exército é só usado para matar, para exterminar, né, por que que não se usa o poder financeiro, né, desses países, inclusive aqui o Brasil, para poder, nesse momento, capitalizar as empresas, os comércios essenciais, né, a saúde essencial, falar, ó, nós vamos fortalecer ali, nós vamos investir, agora não vamos deixar cair, não vamos deixar as pessoas caírem desempregadas, ou seja, você vê numa live daquela, numa live daquela, nenhuma medida de verdade em prol da população, e você vê no depoimento de ontem, no depoimento não, né, no que o governo fez ali, a fala oficial do governo, você não vê nenhum momento, nada que seja de verdade para poder te ajudar, nessa situação, né, o cara está falando das convocações lá, do dia 15, que é a parada de outra direita que ia ter, em prol do governo, contra o, esse país oficial, né, na verdade, é contra a oficialidade do país, é contra manter o país correto, e aí o cara vai e faz uma, uma fala totalmente inútil, aquilo ali é totalmente inútil, para você que é população, que precisa se precaver, que precisa saber, como você vai agir, porra, são, quando você vai no hospital, são pedidos quatro coisas, são identificados por quatro coisas, para você ter ou não o coronavírus, quais são essas coisas, por que que não fala, fala, pô, se você tiver só duas, só febre, dor de cabeça, eles não vão fazer o exame de você, qual é esse exame, onde eu procuro esse exame, tem kits, suficiente no país, Bolsonaro, para se fazer esse exame nas pessoas, se o coronavírus chegar numa periferia determinada, né, vamos supor aí que chega, não vou nem falar o nome da periferia, para não dar azar, chega num tal região, né, região 3, e aí tem lá, 300 mil pessoas naquela região, existe kits, de segurança desse de teste, nos postos de saúde, nas UBS, existe esse kit, nos hospitais mais próximos, periféricos, como vai ser tratado isso, quem vai se envolver nisso, o SAMU, é uma fonte para você poder pedir, auxílio na hora dessa, todo mundo vai poder ligar para o SAMU, as pessoas vão recorrer primeiro aonde, aos postos de saúde, ou primeiro nos hospitais principais da sua região, então, por exemplo, aqui a gente está em Itapcerica, você vai direto no hospital principal, ou você pode recorrer no posto de saúde mais próximo da sua região, estão equipados esses lugares, né, para poder fazer isso, tem gente sendo treinada nesse momento, para no momento que esse vírus chegar mais forte, ele se emancipar, as pessoas estarem ali, um corpo de médicos, esse atendimento ao lar, por exemplo, ele vai estar treinado nisso, as escolas estão recebendo alguma instrução, olha o tanto de perguntas que eu fiz, tem empresas que nesse momento podem se solidarizar, fazer uma solidariedade com esse movimento, e for lá e falar para o governador, a gente quer pegar nosso pessoal aqui, treinar, fazer o que for necessário, no caso dessa pandemia, vir para cá e se espalhar, nada foi falado, olha só, olha o tanto de questão que eu abordei, e nada disso foi falado, vai ter que paralisar os trabalhos das pessoas, como vai ficar a questão da alimentação, nada disso foi comentado, o cara faz uma fala totalmente inútil, simplesmente preparando você para o caos, trazendo mais alarde ainda, se você é um cara que gosta de ser produtivo, de fazer a coisa funcionar, em vez de pregar o caos, você não consegue, porque as informações que o governo deu, são informações idiotas, e aí a gente vem, batendo na tecla há mais de um ano e pouco, quem votou nesses idiotas, quem colocou esses idiotas lá, também vão pagar um preço, mas também quem não colocou vai pagar um preço, era bom ter um governo preparado nesse momento, era bom ter um Haddad preparado nesse momento, um cara professor, um cara que manja, que faz reuniões sobre saúde, sobre cultura, um cara que tem poderio para poder lidar na situação dessa, um cara com conhecimento, era bom ter um Boulos, um cara que está participando de vários movimentos sociais, dentro das quebradas, ele conseguiria agir fortemente para poder evitar isso, teria coligações necessárias dentro das quebradas, nos lugares para poder isso funcionar, ter um corpo ali de pessoas em volta, qualquer outro candidato que está ali, seria mais preparado para poder fazer essa mudança, do que, porque a gente vai mudar o jeito de viver, isso não vai passar assim do dia para a noite, acharam cura? Não acharam, então, olha o tanto de perguntas que tem, e as poucas respostas que estão aí, e agora a internet também, agora ela deu uma censurada, e quem fala do assunto, você não pode pôr o título, porque tem muita gente que é desmonetizada, a maioria das pessoas são desmonetizadas, e a monetização não é importante só pelo dinheiro, gente, no caso aqui do canal, para mim nem é também, nem recebo muito, praticamente nada, ainda mais assuntos que eu abordo, mas a monetização é importante, principalmente para deixar o vídeo fluido, para o vídeo ir para as pessoas, para o vídeo ser distribuído, então também se tem uma baixa dessa distribuição do assunto, então as pessoas querem informar, querem de repente dar as dicas, querem conversar com vocês ali, olho no olho, e o YouTube toma uma atitude errada dessa, de barrar, eu entendo também que tem muita fake news, muita gente pregando o caos, e muita gente, tristemente, explorando esse tema para ganhar like, para ganhar view, é um tema que eu nem vou pôr aí na roda, a ideia era mais a gente trocar essa ideia, e poder fazer essas questões, tem muito que um governo nesse momento possa fazer, tem muito, além de você que é a população, porque a população vai fazer o que rapa? Vai comprar um álcool em gel na farmácia do lado, entendeu? O que a gente pode fazer, deixa de curtir, deixa de comer alguma coisa, deixa de convidar um parente, deixa de sair, a população já praticamente não sai para nada, entendeu? Não vem jogar também essa carga, no que nós podemos fazer, é lavar a mão direita e lavar as unhas, porra, isso aí a gente vai fazer, agora e o restante das coisas que o Estado, no caso, tinha que agir, o que o prefeito de São Paulo está fazendo, o que o governador de São Paulo, o que o seu senador, o seu deputado nesse momento está fazendo, para poder ajudar nessa situação, entendeu? São perguntas que a gente tem que fazer, antes de se responder que nada tem a ver com política, porque é o que as pessoas falam, não, nada isso aí tem a ver com política, a minha vida não tem a ver com política, olha aí, sua vida dependendo dos caras também, das atitudes que os caras vão tomar, beleza? É isso aí, se inscreva no canal, compartilhe, passe o canal para quem gosta dos assuntos que a gente aborda aqui, tá bom? Vou avisar que o Datilógrafo do Gueto aí, ó, meu livro novo, vai ser lançado dia 5 de abril na Onda Sul, certo? Festa de lançamento lá, dia 5 de abril, aqui no Capão Redondo, e tá recebendo em casa o pessoal que me apoiou na campanha do Apoia-se aí, tá recebendo em casa o livro, certo? Tem gente que naquela época específica apoiou, ah, com 5 reais, com 10 reais, não interessa, vai receber o livro, porque a gente fez uma lista das pessoas que estavam naquela época apoiando, e elas vão receber o livro aí de presente em casa. A primeira leva já foi, a segunda leva tá saindo hoje daqui, da editora, tá bom? E quem não comprou ainda, o My Way, a periferia de Moicano, a história do movimento punk, escrito pelo Valo Velho, publicado pela Selo Povo, nossa editora aqui, certo? Então você pode comprar pelo site da Onda Sul, é, Onda Sul com o número 1, undasul.com.br, ou pelo site da Selo Povo, você entra lá, selopovo.com.br, tá bom? Segue a gente no Instagram e tudo, e bora lutar por dias melhores. É nóis!